Você sabe por que um iniciante não pode aprender vibrato logo no começo? Você sabe por que o professor, e eu também sou assim, segura tanto o aluno para não desenvolver vibrato logo nos primeiros meses? Eu vou explicar. Porque primeiro, primeiro, primeiro de tudo, temos que desenvolver o nosso ouvido, a afinação. Temos que desenvolver o local onde os dedos caem, temos que desenvolver primeiro as formas e o principal, decorar o som da nota afinada. Por quê? Porque se você não sabe o exato som de uma nota afinada, quando você fizer o vibrato, o vibrato vai oscilar a frequência dessa nota, correto? O que é vibrato? Vibrato é uma oscilação. E mais uma coisa, eu vou colocar aqui no meu afinador. O afinador que eu uso aqui no celular, inclusive eu gosto muito de usar ele, indico para todos os meus alunos, é esse aqui, o som de corset. Muito legal esse afinador. E conforme toca aqui embaixo, ele vai mostrando como se fosse um eletrocardiograma da afinação. Olha só. Então, quando toca uma nota, ele mantém a nota, ele mostra a frequência da nota e um risco embaixo. Eu vou colocar aqui o celular nesse suporte para vocês verem. Vou colocar aqui na frente. Olha que legal. Aqui. Perceba que eu toquei a nota Sol, apareceu um risco aqui, né? Olha. Está afinado? Né? Agora eu vou fazer o vibrato. O que o vibrato faz com a nota? Ele cria oscilações. Se a nota já estiver afinada, ok. Ele cria essa oscilação dentro da própria afinação. Agora, se eu pego esse Sol e desafino ele, olha. Está um pouco desafinado. Não está afinado. Agora eu vou fazer o vibrato. O que aconteceu? Olha só. Conforme eu ia fazendo o vibrato, ia oscilando, quase chegava na afinação e saía de novo. O que eu quero dizer com isso? O vibrato não utilizado na nota afinada, se você fizer o vibrato em uma nota desafinada, ele vai maquiar a nota e vai confundir o seu ouvido. Olha que coisa interessante. Por que ele vai confundir? Porque como a nota está oscilando, o ouvido acaba não percebendo a afinação real da nota. Então, você só pode fazer vibrato quando você tem certeza absoluta que as notas estão afinadas. Então, só podemos desenvolver vibrato, realmente aplicar o vibrato em uma música, depois que as notas estão todas afinadas. Porque senão, você vai acabar utilizando o vibrato como uma maquiagem para as suas desafinações. Então, por exemplo, você já viu aqueles vídeos das pessoas que começam a tirar a maquiagem assim, e quando tiram a maquiagem, a pessoa fica irreconhecível, uma pessoa assim, irreconhecível. Você fala, não é possível que é a mesma pessoa. Aquela pessoa que passa aquela maquiagem que fica irreconhecível, é assim como uma nota desafinada. Uma nota desafinada, porém com o vibrato, ela soa até agradável para o ouvido. O ouvido às vezes dá uma confundida, ela até passa. Agora, uma pessoa que já tem um semblante agradável, já tem um rosto agradável, bem cuidado, um rosto bem cuidado. E vai e passa a maquiagem, é uma pessoa bonita que ficou mais bonita ainda. Então, só use vibrato se você tiver certeza absoluta que as suas notas já estão afinadas. Ok? Outro detalhe muito importante. Por que hoje eu falo isso? Por que eu falo isso? Por que desse vídeo? Eu falo isso hoje porque eu, por muitos anos, toquei usando o vibrato para disfarçar as minhas desafinações. Eu nunca fiz nos meus primeiros anos. Eu não tive professores que me instruíram a trabalhar a afinação primeiro para depois o vibrato. Então, eu desenvolvi o vibrato muito cedo e acabava usando o vibrato para tudo. Certo? E depois de um tempo que eu comecei a perceber que minha afinação não era tão boa. O que eu fiz? Eu tive que passar por um novo processo de estudar sem vibrato. Então, se você está se identificando nesse vídeo que... Ah, professor, realmente eu... Fala, adeus. Eu também sou assim, né? Eu acabo fazendo vibrato para disfarçar as minhas desafinações. Uma dica. Estude sem vibrato. Calibre primeiro o seu ouvido. Você vai ver que a sua forma de tocar, a sua música vai ficar muito mais temperada. Vai ficar muito mais afinada. Afinação é tempero, né? E o vibrato é essa maquiagem. Veja, o vibrato é essa ornamentação que deixa a música mais bonita. Ok? Mas não coloque o vibrato nesse pilar tão alto. Não. Antes do vibrato tem a afinação. Antes da afinação ainda tem até a qualidade de som. Vibrato é apenas um detalhe. Então, assim, aos alunos do curso Next Level, dentro do Next Level tem o módulo de vibrato. Então, agora é o seguinte. Um aluno iniciante, ele não pode estudar vibrato? Ele não pode fazer nada? Não. Ele pode fazer algo. Ele já pode começar a fazer os exercícios de alongamento da falange. Ele já pode começar a fazer os exercícios de alongamento. Para começar a destravar a falange, olha aqui. Esse simples exercício aqui para destravar a falange. O dedo está aqui. Agora, deita o dedo na corda. Para destravar a falange. Porque vibrato é isso aqui. Vibrato não é tremer a mão. Vibrato não é tremer o pulso. Tremer o violino. Não. Vibrato é falange. O pulso impulsionando essa falange. E treinar esse movimento já desbloqueando o arco. Mas não use ainda. Não tente usar vibrato nas músicas se você ainda não tem certeza que a nota está afinada. Ok? Esse seria o recado que eu gostaria de deixar para vocês. De que se você está com um pouquinho de ansiedade para aprender vibrato. Não. Acaba o teu coração aí. E se preocupa inicialmente em afinar. Para que você não corra o risco de utilizar o vibrato como uma maquiagem para cobrir as suas desafinações.